Cristo vai falar em Mateus capítulo 15 ou Marcos capítulo 7 que aquilo que o homem come, que o homem recebe, que o homem toma para si, não pode absolutamente corromper o homem, não pode mudar o homem, não pode alterar as faculdades do homem. Os judeus tinham essa ideia de que antes de comer tinha que lavar as mãos, não por uma questão de higiene, mas eles pensavam que aquela água que eles lavavam as mãos ou aspergias sobre pratos, sobre objetos, tinha algum caráter purificador. Ora, se tinha um caráter purificador, eles partiam do pressuposto que as coisas externas tinham alguma questão má, perversa, pecaminosa nas coisas. Sim ou não? Se eles pensavam que a água em si purifica um objeto, é porque esse objeto, enquanto objeto, enquanto uma coisa meramente externa, teria nele algum mal. Alguma contaminação espiritual. Até hoje nós temos situações como esta em que pessoas acreditam que uma rosa que foi orada, ungida, benzida, terá algum efeito se levar para casa, ou um tijolinho abençoado. Ontem mesmo eu estava vendo um pessoal aí falando sobre a água que cura, porque Jesus é a água da vida, ele disse, vem a mim, beba. Aí eles colocaram um poço dentro do local de reuniões dele, com uns caninhos mesmo, caninho, PVC, aquele marronzinho, saindo água. E ali falando com aquelas palavras todas, eu fui imaginando quantas pessoas olham para aquele poço que eles fizeram e acham que ali terá algum proveito, enquanto água, meramente a água, que vem da Caesbis, se for de Brasília, de Goiás, é Saniago, se for de São Paulo, é o quê? Sabesp. Sabesp. E assim, em cada lugar tem o seu nome. Mas, olha que interessante, Jesus está dizendo em Mateus capítulo 15 ou Marcos capítulo 7, gente, tudo o que há fora do homem, tudo, inclui, inclusive, uma suposta árvore externa, no jardim, que tomando deste fruto ou desta comida, desta coisa, possa contaminar o homem. Esse é um princípio que Jesus estabelece, é um princípio hermenêutico de interpretação das experiências reais do homem em relação ao mundo espiritual, da parte de Deus ou da parte do inimigo, do mal. Ou seja, não é possível que o homem receba alguma coisa que comendo no sentido literal de comer pudesse trazer ao homem algum tipo de despertamento da inteligência, a capacidade de reflexão, capacidade de inflexão, de reflexão, de julgamento, de juízo, de conhecimento, não somente de si, mas do mundo de Deus e, sobretudo, daquilo que é bem ou daquilo que é mal. Conhecimento do bem e do mal. Não há nada que possa externamente entrar no homem e causar essas mudanças profundas nesse sentido. Tampouco pode alguma coisa entrando no homem lhe trazer à morte. Vocês concordam que o conhecimento do bem e do mal, o discernimento, a sua mente aberta para o discernimento de si mesmo, do outro, das coisas de Deus, do mundo espiritual, é uma coisa orgânica, está dentro de você?